Item 3, processo R.T. 8.500, 62, 66, 2003 e 84. Ajustar o tarifário anual de 2014 da usina elétrica Nova Palma, limitada a partir de 19 de abril de 2014. Diretor relator, doutor José Jorosa. A UEMPAL atende aproximadamente 14 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 19 milhões. No processo tarifário de 2013, as tarifas da UEMPAL foram em média reposicionadas positivamente em 11,67, a partir de 19 de abril, sendo 7,62 referente ao cálculo econômico e 3,75 relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1515 de 13. Por meio das cartas nº 57 e 63, todas de 2013, a distribuidora apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução 1515 de 2013, solicitando alteração no seu nível regulatório de perdas. Conforme deliberação da diretoria colegiada da ANEL, publicada por meio do despacho 644-2014, de março de 2014, foi dado o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela UEMPAL e, por conseguinte, alteração do seu nível regulatório de perdas não técnico, de 0 para 0,29. Os efeitos tarifários decorrentes econômico e financeiro dessa alteração estão sendo considerados no reajuste tarifário de 14 horas em processamento. Por meio de carta, a empresa encaminhou à ANEL proposta de reajuste tarifário anual médio de 19,50, a ser aplicada às suas tarifas a partir de 19 do 4, sendo 15,81 relativo ao cálculo econômico e 3,69 referente ao componente financeiro. Mediante nota técnica, número 133, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 14 da UEMPAL. Proposta é essa que considerou os efeitos do recurso formulado pela distribuidora contra o resultado de sua revisão tarifária. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou a respeito do item. De acordo com a SRE, o IRT, a partir de 19 do 4, será de 29,51, dos quais 26,54 correspondem ao cálculo econômico e 2,97 aos componentes financeiros. Os componentes a serem considerados nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente e os efeitos do recurso formulado pela empresa contra o resultado de sua revisão tarifária, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da condicionária será da ordem de 25,50. Aqui nesse caso, a alta tensão, os consumidores de alta tensão, uma variação de 35,7 e os de baixa tensão, 23,84. Valor bastante expressivo também. E com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes P, D e T estabelecidos na revisão foram de 0,78 e 0, respectivamente. Dados a variação média de menos 22,75 dos indicadores DECFEC da UEMPAL entre os anos civis de 2012 e 2013, expurgadas as interrupções decorrendo de causas externas ao sistema de distribuição. E o desempenho relativo da distribuidora conforme regra estabelecida no 2,5 do PRORET. O valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2014, aqui discutido, é de menos 1%. Dessa maneira, o valor final do fator X foi para menos 0,22 pontos percentuais. E a parcela B foi atualizada em 7,52 pontos percentuais. E o IGPM, a um IGPM de 7,3. A tabela 2 mostra os custos que conduziram ao efeito médio. Então, nos encontros encargos setoriais, uma participação de 0,36, destaca-se aqui a CDE. O custo de transporte de energia teve uma variação positiva de 2,35. A compra de energia é o valor mais significativo, que foi de 20% de aumento, 20,9, quase 21%. E isso fez com que a parcela A da empresa tenha um reajuste da ordem de 23,6 e a parcela B, 2,93. Ela tem um CVA positivo, como no caso anterior que nós tratamos, e nesse caso, especificamente, de 2% de CVA em processamento. O que leva a um reajuste tarifário com um financeiro de 29,51. E como tem uns componentes financeiros relativos ao processo anterior positivo, com efeito negativo, ele deverá baixar para 25,50. Quanto ao IGET econômico, propósito da avaliação da parcela AEL, é oportuno destacar que os custos com a compra de energia que tiveram aumento de 42,16, a avaliação é essa que promove o incremento tarifário na média de 20,9, como eu disse lá atrás. Contribuído para esse resultado, o aumento da tarifa de energia da ESU, que passou de 130,60 para 184,46, que é a supridora da UEMPAL. O aumento da tarifa de energia da ESU se deve ao aumento do custo do CCAE de energia 9, e a avaliação do preço de energia de Itaipu, em decorrência do aumento da cotação do dólar da nova tarifa de repasse. Então, a tabela 3 mostra a avaliação de compra da empresa. Ela só tem esse contrato bilateral, que passou de 130 para 184. Então, tem uma avaliação muito significativa. Quanto aos demais custos que compõem a parcelar, chama a atenção a avaliação 34,63 dos custos de transmissão. A avaliação é essa que promove o incremento tarifário médio da ordem de 2,35. Tal componente decorre do reajuste tarifário da tarifa de uso do sistema de distribuição da TUS da ESU. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada em GPM de 7,30, subtraída do fator X de 0,22, referente ao período de 13 a 14. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 2,94 na composição de IRT da concessionária. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita UEMPAL, 100 e contributos. Então, é aquele gráfico tradicional, vou no gráfico 2 aqui, que é o custo de energia, ela representa 43,5% da receita da empresa, os custos de distribuição 26%, os custos com os tributos 21,8%, mais os encargos setoriais de 3% e a transmissão na ordem de 5,6%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representam, representaram uma avaliação na tarifa de 2,62, destaque-se os ajustes decorrendo do efeito financeiro que trata o artigo 5º da resolução 243, e o financeiro relacionado à CVA. A conta de compensação e avaliação dos valores de IRT da parcela A compensa os efeitos financeiros que ocorrem entre as dados de reajustes, barra revisão da parcela A, conforme disposto na portaria interministerial nº 25. E, em relação ao efeito financeiro que trata esse artigo, está sendo considerado, no atual processo de reajuste da UEMPAL, o valor de pouco mais de R$ 200 mil, sendo R$ 933 milhões relativo à tarifa de energia e menos R$ 700 mil, aproximadamente, relativo à TUSD, atualizado por IGPM para a data desse processo tarifário, que corresponde a um terço do saldo remanescente deste efeito financeiro. Nos processos subsequentes de reajuste ou de revisão tarifário da UEMPAL, será novamente avaliada a capacidade de repasse desse financeiro às tarifas do constitucionário, cujo valor remanescente é da ordem de R$ 453 mil, atualizado pelo IGPM na base de abril de 2014. E, na tabela 4, os componentes financeiros que foram considerados. Então, basicamente, o mais impactante aqui é a CVA de energia comprada e também o ajuste financeiro suprido à supridora, de R$ 226 mil, que impacta num valor positivo de 1,07. Quanto à subvenção da CDE, a tabela abaixo representa o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da distribuidora, no período de fevereiro de 2013 a 2014. Então, deverá ser de agora, de abril de 2014 a margem de 2015 até o décimo dia, o valor mensal da ordem de R$ 210 mil. Quanto à comparação do IRT proposto pela UEMPAL e o calculado pela área técnica, aqui nós temos uma diferença significativa entre o que foi proposto e o que foi considerado. Basicamente, os encargos setoriais, a empresa havia proposto um fator X 6,29 e a NEL está com 7,52. Isso leva a uma avaliação bem significativa aqui. A empresa havia proposto 19,5 e com os cálculos, e observe que ela não havia feito, talvez, os cálculos de uma forma mais apurada, então, isso deu uma avaliação bastante significativa entre o que efetivamente ela tinha solicitado e o que realmente foi considerado. E as principais diferenças entre o preço da distribuidora IRT calculado pela SIE são a previsão do IGPM utilizada pela distribuidora para atualização da parcela B, a previsão do encargo do CDE, que considerou o valor da resolução 1685 de 2014, e a utilização dos valores estimados para os custos de compra e de transporte, pois as tarifas de sobrevenda da SISUL não tinham sido definidas, então, por isso, ela não tinha como prever o valor que seria considerado. No gráfico 3, quanto à evolução da tarifa da UEMPAL, nós podemos observar que ela, nesse caso específico, embora com todo esse aumento, ela está ainda abaixo da tarifa lá de abril de 2007. Embora é uma avaliação bem expressiva, mas nós estamos em um patamar bem abaixo ainda. E, adicionalmente, é oportuno de pontuar que o aumento, é isso que eu disse, que está abaixo da tarifa de 2007. E do exposto e do processo, voto pela emissão resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário médio das tarifas da UEMPAL, a partir de 19 de abril de 2014, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 25,50, sendo 35,7 em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 23,84 em média para aqueles conectados em baixa tensão, decorrendo em um IRT médio de 29,51. Além disso, fixar as tarifas de energia e as tuas aplicáveis aos consumidores e usuários da UEMPAL. E homologar o valor mensal de R$ 210.158,76, a ser repassado pela Eletrobras da UEMPAL, no período de competência de abril de 14 a março de 15, até o décimo dia útil subsequente para fim de custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. E, além disso, fixar o valor de R$ 226.798,18, atualizado pelo IGPM, incluso PIS-PAS-EF, com fins que deverá ser repassada a S-SU pela UEMPAL em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente à parcela de efeito financeiro, que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243, de 19 de dezembro de 2006. Nos processos subsequentes da UEMPAL, deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor de R$ 453.596,36, valor esse com base em abril de 14, relativo à parcela remanescente e efeito financeiro. É o voto. Em discussão, Aqui, também explicitado já pelo relator, que tem o ponto fora da curva, normal, porque repercute o processo da S-SU, isso que é a supridora, no custo da energia comprada. Então, aqui, o IRT econômico é em um patamar diferenciado, porque embute já o efeito do custo da energia pela supridora. Agora, uma dúvida que eu fiquei, porque aqui no custo da energia, na tabelinha do item 13, esse contrato bilateral é só com a única supridora, é a S-SU, não é isso? É. Aí, o valor do contrato aqui cresceu 41,20%. Quer dizer, passou de 130 para 184. Lá, o mix de compra da energia da S-SU, a supridora, claro que teve uma variação bem menor no mix geral, bem menor. E aqui, essa variação de 41,20%, eu não compreendi por que é tão grande essa variação aqui. Porque lá na tabela que nós estávamos olhando lá, que impactou o IRT em 20,9%, também lá está uma variação de 42,16%, que é da ordem de grandeza do que está aqui 41,20%, do contrato bilateral. Agora, o que está me chamando a atenção, que é que o mix, então, da UMPAL, quer dizer, o mix, não, o contrato bilateral, passa de 130, o custo da energia, para 184. Eu, seria melhor a pessoa da abertura tarifária explicar, mas eu posso indicar que não é somente o mix de energia da S-SU, é que é repassável a supridora, a suprida. Tem os outros custos que foram elevados, como CVA Energia, CVA SS, outros custos relacionados à TR, tarifa de energia, que são, acabam sendo repassados a quem compra energia. Isso eu entendo, mas você olha individualmente ou em conjunto, tem nenhum item que cresceu dessa proporção de 42%, 41%. É isso que chama a atenção aqui, o tamanho da variação aqui no custo da energia comprado pela concessionária, no caso, consequentemente, suprido pela S-SU. Talvez a gente possa pedir a explicação melhor aqui para alguém que faz a abertura da tarifa, que gerou essa tarifa nova, não é? Bem, eu acho que podemos seguir em frente, certamente está correto, mas eu acho que vale essa explicação, porque não está lógico, pelo menos na minha cabeça, não está lógica essa variação. Como ela impacta direto, o IRT da UEMPAL, porque ela refleta no custo da energia, porque o processo que nós acabamos de deliberar, na minha compreensão, não está coerente, não autoriza, vamos dizer assim, esse impacto desse tamanho. Na verdade, é o maior item, né? Aliás, quase todo o impacto está aí, né, Romeu? É verdade. 41%, o que chama a atenção é a variação do custo. É, não, e a participação no IRT dá 20,9%. Ele é ele praticamente todo que está aqui, né? Então, eu acho que podia suspender, nesse ponto que estamos, para caminhar para a votação, a gente passaria ao item 1, e depois voltamos esse item, que é o prazo da área ter essa explicação, pode ser? Então, suspendemos esse item 3 no ponto que estamos, na discussão, e retomamos ao final dessa reunião com o item 3, e solicito o secretário, então, que chame o próximo item. A Camila está aqui. É verdade. O item 3 ficou interrompido, ou suspenso, na fase da discussão, para que houvesse um esclarecimento sobre a questão da variação do custo lá da energia. A Camila vai fazer a explicação. Bom dia. Na verdade, esse impacto, em torno de 40%, na tarifa de energia, na tarifa de suprimento da S-Sul para o Empal, ele também é observado nas demais tarifas de energia que foram aprovadas da S-Sul. Então, é um impacto que está sendo percebido por todos os consumidores da S-Sul e usuários, inclusive a Uempao. Então, ele é composto, basicamente, e principalmente, pela retirada dos financeiros negativos do ano passado, que dá um impacto grande, em torno de 20%. Aí, soma-se a isso o impacto da variação do econômico mesmo, da energia, que foi em torno de 40%, e mais os financeiros que estão entrando esse ano, que é cerca de 6%. Daí, o resultado médio de 40% de aumento na tarifa. Se não for pedir muito, repete, que eu ainda não entendi. 20% de aumento, em função da retirada dos financeiros, na verdade, ano passado, entraram financeiros negativos grandes na composição da tarifa de energia, que impactam positivamente esse ano. Então, é em torno de 20%. A variação do econômico, só do custo de compra de energia econômica do ano passado para esse, é em torno de 14%. mais os financeiros que também, relativos à energia que estão entrando esse ano, que é em torno de 6%. Então, a composição disso dá os 40%. Você está dizendo o seguinte, você está, vamos assim, isolando, dando um zoom só na questão do custo da energia. Exatamente. Aquele impacto global que nós verificamos. Agora, quando ele é direcionado só para o custo da energia, que é o que importa aqui, é que você está dizendo que aquela retirada dos financeiros dá algo em torno de... 20%. 20%. O financeiro desse ano dá em torno de 6%, e o outro, qual o 8%? É o próprio econômico, a variação do mínimo. O econômico desse ano, que somado a ele, chega aos 40%. Isso aí, isolando o efeito na energia. Na energia, que é o que suscitou essa dúvida, é porque, está certo, é porque a minha avaliação aqui inicial foi com relação ao efeito como um todo. Como um todo. Mas aqui o que importa, de fato, é a energia, que estamos falando do valor do suprimento da AS para a concessionária. Então, na minha compreensão, quando vocês tratam componentes financeiros, assim como retirada de componentes financeiros, no momento da abertura tarifária, o que é componente financeiro vai para a tarifa de ligada a energia, vai para a TE, e os outros vão para a turma de fio B. Exatamente. É, é isso. Não é importante. Está claro agora. Não vai aliviar o tamanho da conta, mas está explicado. Está certo. Está bom. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por homologar o reajuste tarifário anual médio das tarifas da UEMPAL, Usina Hidroelétrica Nova Palma Limitada, a partir de 19 de abril de 2014, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos seus consumidores, de 25,5%, sendo 35,7% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 23,84% em média para os conectados em baixa tensão. Então, o residencial está nessa segunda categoria. Fixa tarifa de energia TE e de uso do sistema de distribuição TUSI, aplicável aos consumidores usuários da UEMPAL, homologar também o valor mensal de 210.158 reais, a ser repassado pela Eletrobras a UEMPAL, no período de competência de abril de 2014 a março de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, e, por último, fixar o valor de 226.798 reais, atualizado pelo IGPM, incluindo o PIS, PASEP e COFINS, que deverá ser repassado a S. SU pela UEMPAL em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste. Referente à parcela do efeito financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243-2006, nos processos tarifários subsequentes da UEMPAL, deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor de 453.596, relativa à parcela remanescente do efeito financeiro. Essa novela é antiga. Ok, então, agora sim, esse último item, declaro encerrada essa quarta reunião pública extraordinária da diretoria. Obrigado. Obrigado.